Aos meses atrás, eu assisti um dos últimos episódios de Star Wars. E quando eu estava saindo do cinema, esse parafuso caiu na minha cabeça. Eu baixei, olhei e comecei a ver umas letrinhas subindo, escrito mais ou menos, Numa galáxia nada distante de você, uma guerra está acontecendo. Oxygen Vader quer acabar com os ferrobelos. Antes que alguém diga que esse parafuso saiu da minha cabeça, fiquei sabendo que isso aqui é verdade. Pois enquanto nós vivemos nossas vidas tranquilas, os metais lutam uma incessante guerra contra a corrosão. Corrosion Wars. A guerra da corrosão é uma guerra por elétrons. Os elétrons fazem parte dos átomos, fazem a ligação entre eles. E os átomos são como se fossem pequenas pecinhas de Lego que vão formar tudo ao nosso redor. Quando o elétron é removido, a ligação quebra e os materiais vão se deteriorar, vão degradando. Pois bem, o que temos nessa guerra da corrosão é uma principal batalha. De um lado, o ferro, os ferrobelos. E do outro lado, Oxygen Vader tentando destruí-los. O Oxygen Vader vai roubar o elétron dos ferros. E como que ele vai fazer isso? Utilizando a força do potencial redox. O que é o potencial redox? O potencial redox é uma medida de energia entre duas substâncias que vai determinar quem que vai ganhar essa disputa pelo elétron. O vencedor vai ser chamado de reduzido. Grava esse nome. O perdedor é chamado de oxidado. Vocês já devem ter ouvido essa palavra por aí. E para entender melhor essa disputa, os cientistas criaram uma tabela em que nós vamos saber qual que é a maior tendência da espécie de ficar com o elétron. Então, no lado de cima da tabela, nós vamos ter alguns metais que são metais nobres, como ouro, platina. É difícil tirar o elétron deles. Por isso que eles não corroem facilmente. E por isso que eles são tão caros também. Mais para baixo na tabela, nós vamos ter o oxigênio. E abaixo do oxigênio está o ferro. Por isso que ele acaba perdendo elétrons. Mas, essa guerra não está perdida. Nós temos armas para lutar contra a corrosão. E uma delas são os metais de sacrifício. Para vocês olharem esses navios, o casco deles é feito de aço. O aço é muito importante. A gente utiliza na estrutura de prédios, nos carros, nos navios. E por isso ele não pode corroer. Então, tem algumas placas grudadas naquele casco que não são de aço. São de outros metais, como magnésio e zinco. Porque eles vão lá para baixo na tabela. Perdem elétron para praticamente qualquer metal. Inclusive, para o ferro. Quando o ferro ganha esse elétron, ele se protege do ataque de Oxygen Vader. E não se corrói mais. Mas, em compensação, zinco e magnésio são deteriorados e corroídos. Então, vejam que mesmo eles não tendo o nome no nome, esses metais têm uma grande nobreza em seus corações. E que o potencial de redução esteja sempre nos nossos pedaços. Obrigado. 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 Obrigado.